Música Os deputados que fazem parte da Frente Parlamentar em Apoio aos Bombeiros Voluntários se reuniram na manhã desta quarta-feira, dia 21 de junho, com Neylor Vicenzi, comandante estadual dos Bombeiros Voluntários, e Ivan Frederico Rudler, presidente da ABVESC, a Associação dos Bombeiros Voluntários no Estado de Santa Catarina. O principal assunto da reunião girou em torno da intenção da Frente de realizar uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias e inserir no orçamento estadual um aporte financeiro anual de 15 milhões com o objetivo de garantir o funcionamento das instituições ligadas aos Bombeiros Voluntários. Para expor uma intenção que a Frente tem de fazer essa emenda e inserir dentro do orçamento do Estado uma dotação anual para que os Bombeiros Voluntários, as corporações, a ABVESC, não tenha que ficar de joelhos, como é o que acontece normalmente, que fica ao bel prazer da autoridade daquela época de repassar os valores para a atividade de Bombeiros Voluntários, que cobre nada mais nada menos que 1 milhão e 700 mil pessoas em Santa Catarina, nas 32 unidades que tem, cobrindo 50 municípios. O apoio é uma das primeiras estratégias aplicadas pela Frente Parlamentar e, de acordo com o Comando Estadual, deve ser fundamental para o quesito operacional e a garantia de novos equipamentos. Isso é importante na parte operacional. Então, a gente consegue estar buscando melhores equipamentos, garantia de equipamentos, porque a gente tem uma vida útil dos equipamentos. Então, a gente consegue fazer essa renovação com mais facilidade. Então, isso iria auxiliar bastante a questão do modelo no Estado. Já a questão do apoio é importantíssima. Então, deputados ali que já vêm a longa data defendendo o modelo, apoiando o modelo e agora a gente vê que outros deputados estão também entrando nessa mesma linha ali, conhecendo mais o modelo e defendendo justamente o interesse da comunidade. Outro assunto tratado na reunião aborda duas situações, uma no Senado e outra no Supremo Tribunal Federal. Com uma redação diferente da proposta inicial do Poder Executivo, a Lei Orgânica Nacional das Polícias e dos Corpos de Bombeiros Militares foi aprovada pela Câmara dos Deputados e agora será encaminhada ao Senado. Entretanto, um dos artigos pretende impedir a utilização de termos como bombeiros ou corpo de bombeiros, que seriam de uso exclusivo dos bombeiros militares, excluindo os voluntários. Existe um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara, se não me engano, dia 20 de dezembro, que é o PL 4363. Esse PL passou pela Câmara. É um projeto de lei exclusivo da Polícia Militar e Bombeiro Militar. É uma lei orgânica dessas corporações e que em nada afetava o bombeiro voluntário. Mas foi incluído na véspera da votação na Câmara, dois jabutis, como se usa no termo jurídico, que atrapalham profundamente a atividade do bombeiro. Isso foi aprovado lá e foi ao Senado. No Senado ela entrou agora, foi reeditada no Senado, com o número 3045, contendo os mesmos jabutis. Então nós estamos agora novamente recomeçando toda essa negociação junto ao Senado para que isso não seja votado e aprovado do jeito que está. Outro assunto foi o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade da ADI 5354, contra a Lei Catarinense de 2013, que permite que as prefeituras façam convênios com os bombeiros voluntários para o serviço de vistoria e fiscalização das normas de segurança e prevenção de incêndios. De acordo com o deputado Matheus Cadorim do Novo, o julgamento pode comprometer todo um trabalho que é feito de forma gratuita à comunidade, trazendo ainda mais custo para os empreendedores e moradores de residências multifamiliares. São duas ações, uma é uma ação direta de inconstitucionalidade que já está sendo votada no STF, essa infelizmente, ao que tudo indica, as corporações voluntárias vão perder, isso significa que nas cidades de Jaraguá do Sul e Joinville, onde ainda há vistoria por parte dos bombeiros voluntários, isso será extinto, vai passar exclusivamente a atividade para as corporações militares. Quem perde, na verdade, é a população que, a partir desse momento, vai ter que pagar por um serviço que era feito há décadas de forma gratuita, com qualidade, aliás, a qualidade nunca foi questionada nessa ação, o que se questiona é o poder de polícia que, efetivamente, os bombeiros voluntários não têm. O poder de polícia é fechar estabelecimento, multar, impedir que eventos aconteçam, isso nunca aconteceu.